Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Lembrando que o compromisso, o meu compromisso, é trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo, para ajudar na sua preparação. Mais uma questão envolvendo equações de segundo grau, amigos e amigas. Questão do IF de São Paulo, cargo assistente administrativo ano 2012. Os valores de M de Maria, para que a função f de x é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais M, tenha duas raízes reais distintas são? Então nós temos aqui uma questão positiva, que é saber os valores de M. E aqui nós temos uma equação de segundo grau. Beleza? Então vamos lá. Temos essa equação de segundo grau aqui. Para que f de x tenha duas raízes reais distintas, seu discriminante, a discriminante da equação, tem que ser maior que zero. Assim, delta, que é o discriminante, é B ao quadrado, menos 4ac, tem que ser maior que zero. Logo, vamos calcular aí o delta. Aqui é menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 2, que multiplica M, A e C, tem que ser maior que zero. Isso aqui dá 16, isso aqui dá menos 8m. 8m, menos 8m é maior que menos 16. Multiplicando ambos os lados por menos 1, 8m, quando multiplica por menos 1, inverte a desigualdade. Tenho cuidado, não esquece disso. O inverte aqui fica 16. M, portanto, vai ser menor que 2. 16 dividido por 8, M menor que 2. Assim, amigos e amigas, o gabarito é a letra A de abelha. Eu espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou qualquer dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso, trazer todos os dias aqui no canal, pelo menos 1 questão de concurso comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!